Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas dessa casa, a todos que estão nos ouvindo. Eu queria fazer um questionamento hoje ao presidente da Câmara dos Deputados, aos senhores líderes e senhoras líderes. Nós estamos com uma pauta cada vez mais distante das necessidades do povo brasileiro. Vejam vocês, nós precisamos votar a medida provisória que trata do auxílio emergencial. Não é possível a gente sair nas ruas e ver o povo reclamando desse auxílio miserável que está sendo distribuído por uma quantidade muito menor de pessoas. Não é possível que a gente não discuta aqui o projeto do auxílio aos agricultores familiares que está parado e não entra em votação. Não é possível que a gente não discuta um projeto de lei para garantir o emprego dos trabalhadores que estão registrados. Não é possível, senhor presidente, que a gente não discuta aqui um projeto de lei que garanta auxílio a micro e pequena empresa. E, por fim, não é possível que a gente não discuta a quebra das patentes para garantir que o Brasil possa produzir vacinas. Vem o ministro da Saúde dizer que nós temos que esperar vacinar os Estados Unidos para que daí sobre vacina para o povo brasileiro? Não é possível. Nós somos uma economia potente. Nós podemos produzir nossas vacinas aqui. O governo tem recursos para fazer o atendimento aos trabalhadores, aqueles que mais precisam, as micro e pequenas empresas. E nós estamos aqui discutindo uma pauta que não tem nada a ver com esse assunto. A pauta tem que ser a pauta do povo brasileiro. E o povo não aguenta mais. Está cada vez mais em desespero, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, líderes partidários. Vamos sair nas ruas, vamos ouvir o que o povo está passando. Não dá para continuar desse jeito. Os Estados Unidos vai terminar a vacinação. A China está com a sua vida econômica resolvida e o Brasil está patinando. A gente recebe a notícia agora, a França não aceita mais viajantes, mas viajantes originários do Brasil. É preciso que a gente tome uma atitude. Cadê a comissão que foi formada pelo presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente da República? Até agora não apresentou um único resultado.